Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira Brasileirão 2020, quarta rodada. É, a quarta rodada teve abertura com o Atlético Paranaense e Palmeiras. Na verdade tivemos três jogos, Atlético Paranaense e Palmeiras, Flamengo e Grêmio e Bragantino e Fluminense. Se eu não estiver enganado, o Bragantino e Fluminense, o Bragantino ganhou, Flamengo e Grêmio deu empate 1x1 e no jogo que eu vou fazer a minha análise agora, Furacão 0, Palmeiras 1. Porra, bicho, eu só vou fazer o comentário com todo o respeito porque eu vi o jogo. Pô, mas doloroso. Doloroso. Mas vamos lá. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, que deve estar puto pra cacete. E você, meu amigo torcedor do Palmeiras, que também deve estar puto pelo futebol, que não houve, mas está feliz pela vitória. Pelo menos é 3 pontos, está menos puto do que o torcedor do Furacão. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Rezinha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E, se quiser, entre no nosso WhatsApp, que é o 022992254512. O nosso WhatsApp é dividido por times. Então você diz lá o seu nome, o time que você torta, que eu te coloco no grupo do seu time. Beleza? E se quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal Rezinha com Magalhães. Aí, quando tivermos os sorteios, dentro dos grupos do WhatsApp, você, sendo membro, você vai ter mais vantagem nesse sorteio. Então vamos lá, galera. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Vamos lá. Meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. Quantas defesas o goleiro do Palmeiras fez, que vocês conhecem bem o Everton? Quantas defesas o goleiro do Palmeiras fez? O Santos também não trabalhou muito. Posso de bola, o Atlético Paranaense esteve um pouquinho mais. Cara, vamos lá. Vou dizer o seguinte. Se eu pudesse escolher, Magalhães, escolhe um resultado para esse jogo. O resultado de Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu dava derrota para os dois. Os dois tinham que perder três pontos. Ainda bem que não tem torcida, né? Ainda bem que não tem torcida. O cara pagar para ver um jogo desse, porra, tem que devolver o dinheiro. É uma propaganda enganosa. Mas viram pela televisão. Aqui no Rio passou pela TNT. Mas doído passou. Doído. Dois times mecânicos. Dois times mecânicos. O Atlético Paranaense, eu até entendo por que é mecânico. Quer dizer, eu não entendo por que o treinador fez o Atlético Paranaense ficar mecânico. Vamos lá. Kelvin, Lucas Alter, Thiago Heleno e Abner. Legal. Porra, agora você querer ter um time criativo com o Richard, o Wellington e Cittadini, pô, tá de sacanagem. O Richard é primeiro volante. Ele jogou no Fluminense assim. Teve uns torcedores do Atlético Paranaense que falaram assim, não, o Richard é bom jogador. Irmão, o Richard é no máximo um jogador para disputar a posição com o Wellington, parceiro. Ele até chega um pouquinho lá na frente, mas bicho, porra. Aí você bota o Richard, o Wellington e o Leo Cittadini. Você quer criar como? Não tem criação, pô. Aí tem Nicão, Carlos e Vitinho. O Carlos Eduardo, né? Também não tem centroavante, né? O Carlos Eduardo, na posição dele, já não é lá grandes coisas. Porra, de centroavante, então? Ah, já sei. O Atlético Paranaense quis imitar o PSG, que não tem centroavante. É o Mbappé pelo lado esquerdo, o Neymar pelo centro e o Di Maria pelo lado de lá. Então, na verdade, o Vitinho ficou sendo o Mbappé, o Carlos Eduardo, o Neymar e o Nicão fazendo o Di Maria. Ah, porra, tá de sacanagem. Ah, mas não tem centroavante. Tá. Bem, não tem centroavante. Aí pega o Vitinho, Carlos Eduardo e Nicão. Só que quem é que cria? Ah, tu vai esperar que o Wellington crie. Ah, tu vai esperar que o Richard crie. Ah, não. A gente deixou o Richard, o Wellington, pro Cittadini ficar mais livre. Se o Cittadini fosse o Thiago Alcântara, jogou Dubai, é porque também é chato, né? Você vê o jogo terça-feira do PSG contra o Hebel Live. Aí você vê hoje o Bayern de Munique e o Lyon. Perdeu 2x0, mas fez um bom jogo. Aí você vê no Lyon o Bruno Guimarães. Aí você vê no Bayern o Thiago Alcântara ali atrás. Realmente, depois de ver um jogo desse, a gente acaba fazendo análise até ter um pouco mais rigorosa. Uma porra, mas a gente já tá de Planaense e Palmeiras. Poderiam ter jogado alguma coisinha. Pô, bicho. Mas, com o Richard, o Wellington, esse Cittadini, vai ficar difícil criar. Realmente, vai ficar difícil criar. Aí tem o Nicão, o cara tentou botar velocidade, né? Com o Vitinho, com o Nicão, tentou colocar velocidade. Mas, irmão, Nicão, Carlos Eduardo e Vitinho são aqueles jogadores que tem que alguém direcionar. Tem que alguém direcionar. É como se fosse numa obra. Tem que ter um engenheiro para arquitetar aquilo ali. Suponho, tem um engenheiro, que é o treinador. E lá na obra, tem o mestre de obra. O mestre de obra é o cara. Sabe tudo. Então, ele tem que, ó, você faz isso, você faz aquilo. Bom, o mestre de obra seria o Cittadini. Eu não morro de amor de Cittadini. Ele não é ruim, mas ele não é esse cara. Aí você coloca só o Cittadini para ter essa função de criação. Porra, não dá, filho. Ele não é acima da média. Ele é um jogador. Normal. Que se tiver um outro jogador do lado dele ali que chame a atenção... Mas vamos ser bem sinceros. Juntando Cittadini com o Gabriel, o Arquiteto e o Gabriel, não dá meio Bruno Guimarães para ser. E nem o Rafael Veiga, que está no Palmeiras. Cara, aí realmente vai ficar difícil para o Tati Proanense criar. O Palmeiras. Lucas Lima. Aí, entendi. Ele colocou o Rony e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano é aquele cara que quase não participa do jogo, cara. Ele é sempre um a menos. Ele é sempre um a menos. Faz os gols dele, mas ele é sempre um a menos. Ele é igual o jogador do Vasco Cano, centroavante. Você não pode contar com ele para nada. Ele é aquele cara da última bola. O Rony tentou, correu, opa, coisa e tal. Mas o Bruno Henrique não está bem. O Lucas Lima não está bem. O Rony não está bem. O Luiz Adriano não está bem. O garoto Patrick de Paula, que vem empolgando com a fase ruim dos outros. Acabam não jogando. O Gabriel Menino também não se saiu bem. Cara, o jogo foi sofrível. Mas o que me causa a mais estranheza são as peças que o Palmeiras tem e que, porra, bicho, não anda, cara. Não anda. É a tática. Não dá mais encaixe. Cara, o jogo ficou muito mecânico. Muito mecânico. Por quê? Não tinha nada de diferente. O jogo, porra, você pega... Olha, eu vou ser bem sincero. Eu estou dando uma olhada na estatística aqui. Você pega faltas 20 a 19. Cartões amarelo. O Atlético de Pranaense tomou 5. Chutes a gol. Seis do Atlético de Pranaense e dez do Palmeiras. Em direção ao gol, o Atlético de Pranaense não chutou nenhuma. E o Palmeiras chutou três em direção ao gol. Cara, um jogo de Atlético de Pranaense e Palmeiras ter três chutes em direção ao gol? Sendo que um foi o gol. Né? Porra, cara. Olha. Complicado. Complicado, cara. Bem complicado. Eu sei que os torcedores do Atlético de Pranaense vão chegar pra mim e vão perguntar Magalhães. E o pênalti? Teve dois pênaltis a favor do Atlético de Pranaense. Não. Pra mim teve um. O do segundo tempo em cima do Thiago Nenão Zagueira que até teve até a mão ali eu vi que ele forçou muito. Agora, o do Patrick de Paula em cima do jogador do Atlético de Pranaense pra mim aquilo foi pênalti. E muito pênalti. Pra mim aquilo foi muito pênalti. Pra mim, apesar do jogo ter sido horroroso o Atlético de Pranaense ter jogado tinha até velocidade porra, mas... mas é um time sem cérebro. É um time que vai fazendo por osmose. E não é muito diferente do Palmeiras, não. O Palmeiras não faz um jogo bom. Porra, sei lá. Eu já tô até ficando saco cheio de ver o jogo do Palmeiras que é muito ruim. Vai até ganhar igual ganhou hoje. Uma bola lá pá, não bate e rebate. de repente uma inspiração. Mas, pra mim, foi pênalti. Pênalti em cima do jogador do Atlético de Pranaense. Se ia fazer gol ou não, eram outros 500. Mas pra mim, que foi pênalti, foi pênalti. O segundo, não. Se tem o pênalti do Atlético de Pranaense e faz o gol, poderia mudar um pouquinho o jogo ficar mais alegre com o Atlético de Pranaense. sei lá, ia jogar com a velocidade porque tem três jogadores de velocidade. O Palmeiras tem que se abrir mais um pouquinho. Mas como o gol foi no finalzinho, não deu nem tempo do Atlético de Pranaense pra não fazer nada. Mas, na boa, foi um jogo ruim com cara de empate que o Palmeiras ganhou. Porque, na verdade, era um jogo que tinha que ter perdido os dois. O jogo foi muito ruim, cara. Muito ruim. Se o Atlético de Pranaense e o Palmeiras pensam em alguma coisa no Campeonato Brasileiro não pode ser com esse futebol. Porque nenhum dos dois vai chegar a lugar nenhum. Com esse meio de campo o Atlético de Pranaense esquece, filho. E esquece. E esquece. Tem que ser outro. Eu sei que tem peças pra entrar aí, mas não pode ser outro. O Dorival deve ter entrado porque o Dorival não tava no campo, tava filho dele. Mas deve ter entrado com o Richard e o Wellington pra tentar anular o meio campo do Palmeiras. que tem o Patrick de Paula que é um bom jogador, o Gabriel Menino e o Lucas Lima. Corra, bicho. Mas você jogando em casa, você vai jogar pra anular? vendo que o outro time tá com um problema grave de criação do meio de campo também? Não podia ser um pouquinho mais ousado? Então, cara, o primeiro tempo foi ruim, fraco, bem limitado. Teve esse lance, acho que... Não, o lance do pênalti foi... Eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, sei lá. mas o primeiro tempo foi bem sofrível, bem ruim, o Palmeiras muito ruim, o Atlético de Brené com velocidade, mas sem criação, jogo mecânico. No segundo tempo, foi até menos ruim. No primeiro tempo, foram. No segundo tempo, foi menos ruim, o Palmeiras se soltou um pouquinho mais, marcou um pouquinho mais em cima, mas também não conseguia muita criação, e depois os jogadores foram cansando, foram aparecendo alguns espaços, esses espaços que apareceram favoreceram alguns lampejos que o Palmeiras tinha, que o Palmeiras dá uns flechas, assim, o Palmeiras dá uns flechas. E o Atlético de Brené nem esses flechas davam, nem esses flechas o Atlético de Brené estava dando. Aí fez lá umas substituições, aí tu pega aqui, aí tu dá uma olhada nas substituições. O Atlético de Brené tirou o Richard, o Cittadini e os três da frente, ou seja, tirou os três da frente porque não estava adiantando nada. Eu fico impressionado que ele não tira o Wellington, né, tá, não sei que a torcida ama o Wellington, tá, tá, mas tirou o Richard e o Léo Cittadini. O Richard, eu não sei nem pra que que entrou. O Léo Cittadini porque não estava conseguindo criar. E os três atacantes que não estavam fazendo a oportunidade de porra nenhuma. aí, coloca, o Giovanni. Eu sei que o Nicão acabou, coitado, tô falando aqui, mas o Nicão se machucou. Uma pena, de repente com o Nicão poderia ter um outro retrospecto, uma outra situação. O Nicão acabou se machucando, entrou o Giovanni. Marquinhos, Marquinhos, Pedrinho, ali, pra frente, né, Marquinhos pra criação, Giovanni por um lado, Pedrinho por outro, o Vinícius entrou, Canezinho entrou, deu uma, 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 uma entrada forte lá, já tomou um amarelo, mas vamos lá, Fernando Canezinho, Vinícius, Pedrinho é bom jogador, Marquinhos Gabriel, Giovanni, já jogou bola, também não soube de efeito. sem meio de campo, não anda, filho, sem meio de campo, não anda, time não anda, um time, fica um time praticamente acéforo, e hoje não, e o Atlético Paranaense hoje também não estava inspirado, né, o Atlético Paranaense fez um jogo muito parecido com o que fez contra o Santos no segundo tempo. Primeiro tempo, os 30 minutos do Atlético Paranaense foram sensacionais, depois tomou o gol, desandou, e parece que continuou desandando. Parece que o estrago que o Santos fez lá, repercutiu hoje, porque foi uma continuação do jogo do Santos. E o Palmeiras, aí tu pega o Palmeiras, ele tem o Zé Rafael, porra, tem o Scarpa, dois meio de campo que qualquer time queria, mas não consegue jogar no Palmeiras. Tem o Ramires, que sinceramente eu não trazia, mas Rafael Veiga e o William Bigode, porra, você pega, você pega os cinco que entraram do Atlético Paranaense e pega os cinco que entraram do Palmeiras. não dá pra comparar, os cinco que entraram no Palmeiras são melhores, são melhores. Pô, mas também não joga, filho, eu não consigo entender como é que o Zé Rafael não consegue jogar, fez o gol, mas não consegue jogar, o Scarpa já não consegue jogar, o Ramires tudo bem, mas o Rafael Veiga, o Zé Rafael não, quem fez o gol foi o Rafael Veiga, o William Bigode, cara, eu não entendo como é que esse time do Palmeiras não encaixa, e não encaixa muito tempo, não joga bem muito tempo. Cara, olha, 1x0 Palmeiras, se o jogo tivesse sido 1x0, Atlético Paranaense ia falar a mesma coisa, os dois mereciam perder, foi um jogo muito limitado, muito lutado, muito brigado, muito corrido, com vontade, os times com vontade, porra, bicho, mas sem criatividade nenhum, um jogo ruim, ruim, eu não vou nem fazer análise tática, uma análise tática, porque nada, o jogo foi ruim, parceiro, eu estou falando aqui de torcedor, resenha de torcedor de botequim, estamos aqui tomando um gelo, pá, coisa e tal, vimos o jogo, falando, puta que parada, melhor coisa que aconteceu nesse jogo foi eu estar tomando a minha cerveja, porque, irmão, e bateu o papo, porque o jogo em si, se você está no botequim vendo esse jogo, você vai começar a conversar sobre outro assunto com o teu parceiro, vai esquecer o jogo, 1x0, Palmeiras, valeu o resultado, valeu o resultado, o resultado do Palmeiras foi excepcional, o Atlético Paranaense tem que começar a rever os seus conceitos, até de contratações, até de contratações, o Furacão precisa de contratações, principalmente no meio de campo e para o ataque, precisa, ah, tem lá o Walter, porra, mas joga quando, cara? Precisa, depois diz que eu não avisei, o Palmeiras não precisa, assim, mas, sinceramente, eu não sei qual o problema do Palmeiras, será que é o Luxemburgo? não consegue encontrar o encaixe para eles? Estão todos em uma fase muito ruim? Complicado. Então, meus amigos, essa foi a minha análise, a minha resenha, na verdade, aqui, o meu desabafo, um jogo ruim que eu fiquei 90 minutos assistindo, mas eu fiquei. Um abraço, fazê o quê? Tamo junto, até mais, fui!